Olá a todos Nós vamos montar esse amplificador Essa plaquinha aqui inicialmente E eu peço de você muita paciência Porque isso vai demorar Aqui a placa Esses dias alguém comentou Fez na verdade um comentário bem longo No canal Sobre esse vídeo que eu fiz Analisando aqui o esquema Ele disse que esse esquema aqui É o mesmo de um site colombiano Eu não fiz essa verificação Getsme E ele falou que Montou esse amplificador E se você souber mesmo se é daquele site colombiano Que ensina a montar amplificadores É você se inscreve no canal Bom, dá vontade quando já vem assim tudo preparadinho A rotina é primeiro as peças menores Os resistores A gente monta primeiro os resistores Posteriormente a gente vai montando as peças maiores Capacitores, eletrolítico E assim por diante Então vai ser um vídeo longo Eu vou dividir esse vídeo São coisas aqui que a gente não vai fazer Usar agora A gente vai guardando Isolante, as micas O mais é resistor Segura os transitores Devolve tudinho os transitores Conectores Bobina não, ainda não Só depois Transitor Diodos Resistores grandes já vão Tem dois eletrolíticos Tem dois eletrolíticos Resistor Conector 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 de encaixe Aqui Você sabe que ainda não procurei o capacitor Que eu disse que é bom a gente mudá-lo Primeiro eu vou montar ele normalmente Reclamaram do zero volts na saída Que tem dificuldade Eu vou montar ele normalmente Como se eu tivesse comprado Eu estivesse Querendo ver ele funcionar Eu vou montar na rotina Você entende? Aí posterior a isso Eu vou verificar Como é que estão as tensões dele Alimentação Se ele cai o zero volts Acontece na saída Tá bom? Então a gente vai começar querido Aqui pelos resistores de entrada Resistor de 18K Vou colocar minha lupa Resistor de 18K Deixa eu achar aqui 18K 18K é marrom Cinza Laranja Marrom Cinza Laranja Tem que tá aqui Tá aqui Achei Tem que tá junto Marrom Cinza Laranja São dois São dois Aqui Da base do De entrada E da base Do outro Do outro Transitor diferencial Deixa eu ver Esse daqui Tá? 18K 18K São dois Eles estão aqui Eles estão aqui Marrom Cinza Laranja A gente tira os dois E já vai colocando Na posição Aqui de entrada Aqui de entrada Aí vai pro Eletrolítico E do eletrolítico Já vai direto Pro 18K 18K Você faz assim Pega ele aqui Tchan Se você quiser dobrar Bonitinho Aí é com você Eu vou montar Pra coisa funcionar Pra gente estudar Sempre eu tô olhando Pra câmera Pra ver se o ângulo Se o ângulo Tá bom Se eu tô Pegando bem O ângulo O outro De 18K É o de Realimentação Tá aqui 18K Tchan Esse aqui A distância Já é menor Tá? Vou padronizar Deixar ele sempre Um pouquinho alto Aqui ó Pra Se quiser tirar Usar o terminal Dele pra fazer Algum prolongamento Tá? Aí eu vou deixar Ele assim Um pouquinho alto Tá, os dois de 18K Agora nós vamos pro De 10K 10K é marrom Preto Laranja Marrom Preto Laranja Esse aqui é o de 10K Marrom Deixa eu colocar a mão aqui Pra facilitar Não sei se ajuda Ou se atrapalha 10K Marrom Preto Laranja Tem o padrão da altura Tá caindo a bateria Que eu tava filmando Outros vídeos Mas é assim mesmo Deixa eu trocar logo a bateria Tá bom? Bateria carregada Eu mandei pedir 5 baterias Pra essa câmera aí Ah! Chegaram as baterias Pra câmera Pra outra câmera O cidadão disse Que vinha com a proteção Não veio Se parece muito Com a original Hoje em dia Tá difícil, né? Deixa eu ver Um aqui Do Resistor de Esse aqui É 8K2 8 820 Será que é 820? É 820 Na verdade Não tô nem usando o teste aqui Eu tô direto aqui Vendo aqui o valor dele E eu vou colocando Bem, eu tô numa eletrônica E aí chega a cliente Pra fazer serviço Eu paro Algumas coisas que eu fico Por fazer É assim Não dá pra fazer tudo De uma vez Ele é 820R Vamos ver aqui Que é a posição dele 820R Essa luz Essa luz Atrapalha, né? Foco Deixar aquela alturazinha De segurança Que é porque Caso eu precise Utilizar mais um pedaço Do terminal Do resistor Tá dando um reflexo Aí nessa manta Essa manta Essa manta aqui É uma manta condutiva Essa manta preta Que você vê aqui embaixo É uma manta condutiva Essa manta aqui Esse reflexo Que não tá ajudando Eu vou Encostar A porta ali Fica ali Diminuiu, né? Resolveu tudo Mas diminuiu Ah, tá aberto Acabou de chegar Aqui um cidadão Ele trouxe o radinho Pra consertar Aí eu consertei O radinho dele E pedi 30 reais Ele trouxe Todo arrebentado Os fios Não sei o que Pô, geralmente É briga de casal Uma mulher se vinga E quebra o radinho Todo dia Ele trouxe o radinho Desse jeito Aí eu soldei os fios E funcionava de novo O radinho dele Pedi 30 reais dele Quase dá um troço O nome Ele trouxe 12 reais Querido Pra fazer um conserto De um radinho Do jeito que veio aqui 12 reais Você imaginou isso? E agora Com a greve dos caminhões Vai começar a faltar alimento A gente não sabe Qual é a razão Dessa greve Aí a gente pensa logo Estão protestando Contra o aumento A gente pensa isso A gente não sabe Se é uma cilada Outra cilada Das muitas Que aconteceram Não sabe se a mídia Tá noticiando Pelo evento ser grande Ou já tá tudo planejado Nós não sabemos É de nada Querido Vamos ver Esse aqui é o de 330R Laranja Laranja marrom Não há registro De 3K3 Nesse circuito Só vai ficar 330R Onde é que ele é colocado Aqui 330R Bem aqui Opa Bem Então Vai ser Vamos ver Esse outro aqui é o de marrom, preto e vermelho, 1K, procurar que eu estou de 1K. Eu fiz alguns pedidos do Mercado Livre, porque a partir de amanhã está anotado que acaba o frete grátis para a região norte. Acabando o frete grátis, aí certas coisas já não vão compensar pedir. Um monte de vídeo de protesto, de gente revoltada com o Mercado Livre. Aí tem gente já pensando em migrar para a plataforma OLX, que eles vão abrir uma plataforma semelhante do Mercado Livre. É uma possibilidade, pessoal das vendas. Está aí o nosso trabalho, vai sendo construído. Estão acabando os resistores de 1 quarto de watts. Agora, ainda tem o de 10R aqui, tem que aparecer aqui. Não estou vendo o de 10R, mas o de 10R de valor é o de 10R, é esse aqui. De 1 watt. Marrom, preto, preto. Marrom, não é esse. Esse aqui. Também não é esse. Tem que aparecer o resistor. Está aqui. Marrom, preto, preto. 10R. São dois. Um para ficar em paralelo com o circuito RL. E um para ficar em série com o filtro. A última proteção dos twitters. E aqui como é que vai ficar? Vai ficar um pouquinho feio aqui. 10R. Deixa eu colocar. Até aqui. É bem conhecido como o filtro Boucherot. Mais outro de 10R. Cadê? 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 Está aqui. Aqui. O que ele está? Ele fica onde? Está aqui. Em paralelo com a bobina, o circuito RL. Eu não sei se eu coloco por dentro. O que você acha? Bora colocar por dentro Não é muito bom colocar por dentro Mas eu não estou fazendo uma coisa Excelente Porque o próprio circuito já Não contempla a excelência Ele é um circuito que funciona Como eu disse, fiz alguns comentários Algumas críticas Mas ele não contempla exatamente A excelência Aqui falta raspar o terminal Do solenoide Travo aqui E giro o alicate E ele vai raspando O esmalte Liberou um Agora vamos para o seguinte Não sei se eu vou raspar Até bem próximo Do solenoide Para que ele fique bem encostado Está aí, olha Estão brilhosos Significa que eles estão Ábitos para receber solda Também eu vou deixar uma altura Agora vamos fazer a incisão Do resistor por dentro Do solenoide Entra aqui Na verdade eu coloco por dentro Depois encaixa Pensa que eu estou mostrando E vou colocar na minha mão Agora vou descer o resistor A uma altura Razoável E vamos soldar Calço Há três vídeos Sobre esse circuito No canal Tem três vídeos Sobre esse circuito O circuito RL Aqui olha Agora Vamos lá Os resistores De O que que eu fiz aqui Marrom preto Preto E isso aqui Marrom preto Preto 10R 10R O que que está errado Aqui Esse aqui É de 5R6 56R Esse outro aqui Ele é de Também de 56R Este aqui É 27R Cadê? Tem algum de 27R? Deixa eu ver Tem? Lá embaixo Embaixo do Amplificador de tensão E esses daqui São os T 10R De novo Não Cadê de ponto O T3 É aqui Não tem erro E esse daqui É o de 68R Medido o teste Né? 6R5 10R Foi o que eu fiz De errado Aqui Olha o Daltônico Aqui Deu uma errada Aqui Eu coloquei O de 100R No lugar de 10 Fui só no olho Primeiro erro Isso que foi bom Deixar o terminal Grande Primeiro erro Deu uma erradinha Aqui Coloquei o de 100 No lugar do de 10 Esse aqui É 100R Só que as cores Estão exatamente Agora Só por causa Que eu percebi Eu estou Agora me convencendo Que de fato Ele é De 100R E eles vão Para cá De 100R Bem aqui No Na base Na base Do transistor É isso De 100R 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.